Daniel tem uma das visões proféticas mais incríveis e importantes da história. Na verdade, essa visão foi a forma dele decifrar o famoso sonho de Nabucodonosor no segundo capítulo de Daniel. Mas no capítulo 7 aparece a visão profética de Daniel. Nessa visão no começo ele vê o mar e ele vê quatro ventos que eles estão combatendo entre si no mar. E desses quatro ventos vão sair quatro animais diferentes um do outro. Primeiro ele era como um leão e ele tinha asas de águia. Diz Daniel que eu olhei até que foram arrancadas as asas desse leão e foi levantado da terra e posto de pé como um homem e foi dado a ele um coração de homem. Então Daniel tem uma visão de um animal completamente estranho. Quando ele conhece o que é um leão, mas é um leão com asas, essas asas elas quebram. E logo depois ele já vai ver o próximo animal surgindo. Ele diz que ele continua olhando e eis que há um animal semelhante a um urso. O qual se levantou de um lado tendo na boca três costelas entre os seus dentes e foi lhe dito assim. Levanta-te devora muita carne. Você vai ver que cada detalhe aqui ele é muito importante. O que que é o urso? Por que que são três costelas? Devora muita carne. Mas não termina aí. Logo depois Daniel fala. Ele continua olhando. Ele vai ver agora o terceiro animal que ele é semelhante a um leopardo. E tinha quatro asas de ave nas suas costas. Também tinha esse animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Ou seja, aqui a gente está vendo algo ainda mais poderoso do que nós vimos anteriormente. Finalmente ele vê o quarto animal que vai assustar demasiado a Daniel. Porque ele continuava olhando e eis que o quarto animal terrível e espantoso. Um peço muito forte. O qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés de qualquer um que tentava sobrepujá-lo. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez pontas. Mas Daniel ele não sabe entender completamente aquilo. O que ele está vendo são visões fantásticas. Ele entende na verdade que ele está tendo uma profecia que ela vem de uma forma alegórica. São metáforas. E ele pergunta qual o entendimento? Como eu vou entender isso? Nessa visão ele também vê anjos. E ele vê um anjo que está muito próximo dele. Ele pode se consultar com esse anjo para tentar entender o que é cada um desses animais. Qual a representação e qual o final dessa história toda. E o anjo vai revelar para ele. A primeira revelação que o anjo fala para ele é que cada um desses animais representa uma grande nação. Uma grande nação que irá dominar o mundo por um período. Cada uma delas vai ter o seu período específico até chegar o quarto grande animal. Ou seja, uma nação ainda mais poderosa. Que tem muitos segredos que a gente vai revelar daqui a pouco. Quem é esse primeiro animal? Esse animal que ele está descrito como um leão que ele tem asas. No livro de Daniel e também nós vemos no livro de Isaías a alusão de que nós estamos falando do império da Babilônia. Por que da Babilônia? Porque por um lado a Bíblia compara a Babilônia a um leão. E a gente já vai entender por que. Por outro lado, Daniel ele descreve a Nabucodonosor. Você é o primeiro grande rei. A primeira grande nação. É claro que houveram outros reis antes de Nabucodonosor. Porém, não no nível que ele alcançou. Ou seja, a Babilônia, o império da Babilônia. Foi o primeiro império que já se pode falar que ele teve uma hegemonia mundial. A gente podia ter grandes reinados, como a gente vê na Bíblia. Os assírios, nós vemos filisteus, edomitas e assim por diante. Porém, alguém que está dominando de uma forma muito forte. Primeiro é o reinado da Babilônia. Então, por isso também ele é comparado a um leão. Esse leão. O leão é chamado do rei dos animais. Ele é o primeiro. Além disso, veja algo muito curioso. O maior imperador da Babilônia que nós conhecemos foi Nabucodonosor. Não foi o único, como você já vai ver. Porém, ele se considerava, ele mesmo, um Deus. Ele queria que as pessoas rezassem para ele. E você pode ver isso no livro de Isaías, no 14º capítulo. Quando Isaías faz uma crítica a ele, você pensou que você pode ser parecido com o Criador. Ou seja, você está se comparando ao Criador, a algo superior. O que você não é, Nabucodonosor. O primeiro rei da Babilônia que nós vemos é Meradar Baladan Ben Baladan. Ele começa a criar esse reinado. Porém, os assírios destroem isso. Depois disso, quem vai reinar vai ser o pai de Nabucodonosor. Que ele já faz o império ficar importante. E que no livro de Habacuc aparece. É um reinado amargo e mal. Que está trazendo muitas aflições ao mundo. Ou seja, já está fazendo muitas conquistas com muita maldade. Mas realmente, o apogeu do Império Babilônio foi com Nabucodonosor 2. O segundo Nabucodonosor que aparece na Babilônia. E ele realmente domina toda a Mesopotâmia e muito mais. Ele vai expandindo cada vez mais o seu reinado. Só que Daniel viu. Em algum momento, essas asas serão quebradas. Mas antes dessas asas serem quebradas. Elas foram quebradas aos poucos. Eles chegam em Israel. E destroem o grande templo de Jerusalém. Ou seja, vem o leão. Que é Nabucodonosor. Aquele que quer se comparar a Deus. E ele fala. Esse templo está, de alguma forma, encobrindo a minha grandeza. Então, ele destrói o grande templo de Jerusalém. E ele quer que todas as pessoas façam idolatria como ele. Na verdade, aqui vem a história de Daniel estar na Babilônia. Vem exatamente através desse domínio que ele teve. E boa parte do povo de Israel saiu para uma primeira diáspora na Babilônia. Porém, alguns anos depois, realmente o Império da Babilônia foi destruído pelo Império Persa. E é aqui que a gente entra exatamente na história do segundo animal. O segundo animal que ele é comparado a um urso. E nós vimos as três costelas que ele tinha. A ideia de devorar muita carne. A gente vai entrar agora na história do reinado da Pérsia. Que também foi muito grande. E aparece algumas vezes na Bíblia. No começo, ele era chamado do Império de Eilam. Porém, nós vemos no profeta Ezequiel. E no próprio Daniel, a expressão de Parás. Que significa, em português, Parás é um hebraico bíblico, Pérsia. É o que nós chamamos, em português, de Pérsia. Essa ideia de Pérsia também vem de algo muito interessante. Você lembra daquela visão que aconteceu, que apareceu no livro de Daniel. Que apareceu na parede. E apareceu uma mão. Mão em hebraico. A palma de uma mão é Paz. Pérsia, Paz. Tá? Parás. Então, aqui há uma alusão. E assim, Daniel fala. Que quem vai dominar vocês, o lado da Babilônia, serão exatamente os persas. E é isso que acontece. Então, os persas, eles vão tomar esse poderio que existia na Babilônia. E eles vão se tornar a próxima potência do mundo. Na verdade, essa potência teve alguns grandes reis. Como o rei Coras. Que teve o rei Coras I. O rei Coras II. Como a gente já vai falar. Daríos. Eles conseguiram, por um lado, expandir esse reinado. Que começou na Pérsia. Que tem, é claro, uma proximidade muito grande. Com o reinado da Babilônia. Mas, antes de tudo. Eles dominam um outro povo muito poderoso. Que eram o povo dos Madaim. Que, em português, as pessoas traduzem como povo dos Medos. Em hebraico, é Madai. Esse é o hebraico bíblico. Aqui, eles começam a ganhar muita força. A próxima grande batalha é contra a Babilônia. E aí, eles vão conseguir dominar essa grande parte do mundo. E você vê isso no livro de Esther. Quando nós lemos sobre o rei Arrasverosh. Arrasverosh, ele era rei do império persa. E esse império, já no começo do livro de Esther, está escrito que ele dominou 127 províncias. Ou seja, era um império que metade do mundo pertencia aos persas. Eles são considerados como ursos. Até porque, fisicamente, eles tinham algumas características de ter muitos pelos nos seus corpos. Por isso, existe essa alusão ao urso. E por que está escrito três costelas? Porque a profecia, como você já vai ver, diz que vão haver no começo três grandes reis. Depois, ainda vai vir um quarto rei muito poderoso. Mas ele vai fazer um erro muito grande. Que vai custar ao seu império a vida dele. Mas, antes disso, é importante saber que, então, o império persa, ele domina boa parte do mundo que era conhecido nessa época. E é interessante isso, que eles chegaram até Israel. Porque, logo após o reinado de Arrasverosh, vai vir Darius. E Darius, ele vai começar a dar permissão para o povo de Israel voltar, até que chega o rei Koresh. O rei Koresh aparece no livro de Esdras. O que ele fala? Que Deus me deu todos esses reinados, para eu dominar, para eu governar. E ele me ordenou, ou seja, Deus me ordenou, a construir a casa em Jerusalém, que foi destruída pelos Babilônios, que está no reinado de Judá. Então, todos aqueles do povo de Israel que queiram ir, vocês têm a minha permissão. E foi realmente o que aconteceu, quando Esdras e Neremias trazem as pessoas da Babilônia até Israel, e constroem o segundo grande templo. Porém, na profecia de Daniel, aparece o fim desse povo. O que aparece? Explicitamente é o seguinte. Eis que ainda três reis estarão ainda na Pérsia. E o que quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Aqui ele vai fazer o erro dele. Por um lado, ele ficou muito forte, muito rico, muito poderoso. Se você quer dar ideia dessa riqueza, veja no livro de Esther. O rei Arrasveroz faz um banquete para todas as pessoas de 180 dias. Meio ano de banquete grátis para quem quiser. Você come quanto você quiser, bebe o que você quiser. Meio ano. Vai ser uma riqueza incrível. Só que na continuação, essa riqueza e esse orgulho vão fazer um atrito contra os gregos. E aqui vai ser a queda do império da Pérsia. E exatamente o que diz Daniel depois. Ele levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe há para o ver. Ele ainda está forte, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu. A profecia diz algo incrível. Nabucodonosor, os babilônios se consideravam invencíveis. Mas eles foram vencidos e destruídos e aniquilados. Depois a mesma coisa aos persas. Ainda quando eles estão muito fortes, muito ricos. Eles são dizimados, destruídos completamente nos quatro cantos do mundo. Ou seja, não sobrou nada. Essa é a expressão bíblica. E agora a gente vai ver o terceiro animal, que exatamente são os gregos. A expressão do terceiro animal é um leopardo que tem asas. Esse leopardo, ele também vai ter outras características que Daniel vai trazer de outro animal também. Ou seja, a descrição bíblica é que ele é um leopardo com asas. Mas ele também é chamado de um bode peludo. Isso está explícito no texto bíblico. Como está escrito, mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Esse rei primeiro, essa expressão, significa que eles vão ter um rei extremamente poderoso. Mais do que todos os reis, os imperadores gregos. E a gente já vai ver quem é ele. Depois está escrito que se levantarão quatro reis. Então a gente vai ter mais quatro reis. Mas quando existe essa expressão, não significa que não podem ter mais imperadores gregos. Mas que vão ter, vai ter um muito poderoso. Depois outros quatro poderosos, não no mesmo nível. E se tiverem outros, eles a nível da profecia são insignificantes. É muito importante entender corretamente o que a Bíblia está nos trazendo. Porém, já aqui aparece, mas no fim do seu reinado. Devido a vários pecados, esse reinado também será destruído. Mais uma vez, é algo que era inacreditável na época. Porque a gente começa, a grande história grega, ela começa antes. Mas o grande imperador foi Alexandre o Grande. Alexandre, ele chegou a um nível de conquista ainda maior do que foi visto na história até hoje. Mas não foi só um nível de conquistas bélicas e de territórios. E realmente o mundo se tornou um grande império grego. Sob o seu reinado. O mundo, na verdade, foi se transformando. Porque a Grécia, diferente da Babilônia e diferente dos persas, eles também tiveram um desenvolvimento tecnológico. Um desenvolvimento de filosofia e mesmo de organização política e da sociedade. Então, a gente está vendo sim um reinado que ele é maior e mais poderoso militarmente. O território dele ainda vai ser maior. Porém, a nível de qualidade, há uma diferença muito grande. Ele começa como um império muito interessante. Porque era amigável. No sentido de que, é claro que ele fez muitas batalhas. Mas a ideia de Alexandre não era dizimar as populações. O que aconteceu mesmo em Israel. Ele entrou, conquistou Israel. Mas ele tinha um bom relacionamento com a liderança rabínica da época. Existem várias discussões filosóficas que houveram com muito respeito entre os dois lados. Porém, quando Alexandre morre, realmente vão vir novos imperadores com outra filosofia. Aqui, eles realmente buscam fazer com que o mundo aceite o domínio grego, a força, a cultura grega de qualquer forma. E a gente vê isso exatamente na história de Israel. Por exemplo, é colocado no grande templo de Jerusalém, uma grande estátua de Zeus. Aqui quem manda somos nós. Eles buscavam helenizar. Significa o seguinte. Nós já dominamos cada um dos países. O que nós vamos fazer agora é fazer vocês virarem gregos. Absorvam a nossa cultura. Sejam como nós. Em Israel, isso não funcionou. Houve a grande rebelião dos macabeus. Como existe o livro de macabeus que descreve isso. Que trouxe independência exatamente nessa província do império grego, em Israel, por algumas centenas de anos. A gente vê mais uma vez um império que parecia invencível, mas Deus revela a Daniel. Não, não é invencível. Eles também irão se quebrar. E quem vem para quebrar eles? Exatamente. Além de outras batalhas. Mas agora a gente vai ver o quarto animal. Esse quarto animal não aparece o nome nem do animal e nem da nação. Ou seja, a visão profética para Daniel vem com muitas nuvens. Ela não vem clara. Ela não vem explícita. Daniel vai ter que se esforçar e nós também. Através da tradição para a gente entender realmente sobre que animal está se falando. A gente vê um animal que está escrito que ele tem 10 pontas. Um animal extremamente feroz. A tradição diz que nós estamos falando do império romano. O império romano ele é muito curioso. Porque esse império, na verdade, ele vem do povo bíblico de Edom. Que são os descendentes de Esaú. Você pode aprender mais sobre Esaú num vídeo no canal. E sobre os Edomitas especificamente. Também tem um vídeo no canal só sobre eles. O que aconteceu que historicamente o povo que estava em Edom. Na época do império assírio. Foi levado para a Itália. Para Roma. E lá eles permaneceram. E chegou a hora que eles conseguiram fazer o grande império de Roma. O que são essas 10 pontas com tantos dentes e tanta força. Na verdade, vão ser 10 grandes imperadores. Desde Aspasianos. Que vão reinar sobre esse império gigantesco. Sendo que também está escrito que esse animal tinha uma grande boca. Que é o imperador Titus. Responsável pela destruição do segundo grande templo. Que nós aprendemos que houve a permissão através do rei Cores. No império da Pérsia. Então aqui há Titus com uma boca grande. Com um desejo muito grande de destruição. De fazer maldade. E o que aparece aqui é que esse animal é mais forte que todos os outros. Ele também parece imbatível. E aqui a profecia diz para Daniel. Você vai ver que isso vai levar muito e muito tempo. Muitos anos vai levar toda essa profecia. Mas ainda mais o quarto animal. Até que finalmente ele será subjugado. Nós vemos no livro de Números. Onde está escrito que Edom será uma possessão. E Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos. Agora preste atenção. Pois Israel fará proezas. E aqui a gente vai ver a segunda parte que fala. E dominará um de Jacó. E matará os que restam das cidades. Então de Edom. Ou seja, a gente está falando exatamente disso. E a gente vê em outra parte no profeta Obadias. Que está escrito. E aquelas pessoas que vêm salvar o monte de Sião. Ou seja, a gente está falando da parte de Israel. E vai fazer guerra com o monte de Esaú. E o reinado voltará a ser de Deus. Então a gente vê explicitamente. E aí o anjo fala pra Daniel que no final das contas. Esse reinado também irá cair. Então a gente vê que já estava em três lugares. A gente vê em números. A gente vê em Obadias. E no próprio Daniel. Que esse reinado vai ter uma grande duração. Por outro lado, ele será destruído. Até vir o reinado de Deus. O reinado que vai ser representado pelo Messias. E que vai chegar ao nível que toda a população mundial vai entender. Que existe um só Deus com um só nome. Me.